E estamos de volta à Areia da Praia de Montegordo, para continuarmos aquele que é o primeiro dia da Montegordo Sand Race, agora preparando a corrida dos Moto4, mas antes disso temos a oportunidade de falar com aquele que foi o melhor português na corrida das motos que há pouco terminou, o Luís Oteiro. Boa tarde, estamos de volta ao Areia da Praia de Montegordo e desta vez temos um tema de reportagem especial, temos o campeão nacional de motocross e também o atual campeão nacional de supercross, acabou por ser também o melhor classificado na primeira corrida, Luís Oteiro acabou por ser o melhor dos portugueses em prova, claro, terminando na décima posição, desde já, boa tarde Luís, aproveitamos para te lançar aqui um pequeno resumo daquilo que foi a tua prova, tendo em conta que fizeste mais um excelente resultado, fizeste também uma excelente época ao longo de 2024, o que é que achaste e o que é que sentiste nesta primeira prova, tendo em conta que já vimos vários pilotos a queixarem-se, por exemplo, de que a Areia estava bastante macia nas primeiras voltas e que com isso tiveram de adaptar a sua condução? Sim, desde já, muito boa tarde a toda a gente, a minha época este ano foi uma época bastante boa, consegui vencer tudo o que tinha planeado, em relação aqui a Montegordo, sim, nas primeiras voltas, nós que não estamos habituados, temos sempre alguma dificuldade em adaptar a nossa condução a este tipo de areia, que é uma areia diferente da areia da praia, mas rapidamente consegui e consegui fazer um décimo lugar, o que é bastante bom e desde já queria agradecer a toda a gente que está aqui a apoiar-me e à minha equipa e principalmente. Luís, falámos ao longo da semana, inclusivamente a tua equipa acabou por explicar que a mota teve algumas alterações, claro que não pode ser só a maquinaria a alterar, se há também uma parte física para ti, qual é a principal alteração que tens de ter no teu plano de treino e na parte física para aguentares uma corrida com uma duração tão longa como as corridas que tens de fazer aqui em baixo? A parte física passamos por fazer mais endurance, fazer treinos mais longos, tanto de mota como físico, eu penso que fiz um bom trabalho, um bom trabalho de casa e hoje deu frutos, consegui imprimir um bom ritmo de início ao fim, que foi o mais importante. Em termos da corrida de amanhã, há pouco falámos com o Todd Kellett, por exemplo, ele dizia que esperava que a área estivesse mais dura, mas que no entanto, tendo em conta que a duração da prova é mais curta, esperava uma prova mais calma em termos físicos. Partilhas a mesma opinião? Penso que amanhã vai ser uma prova mais dura porque vai ser só uma hora, os pilotos vêm primeiro mais cedo, vamos dar o nosso melhor, tentar fazer um décimo lugar se possível, ou se possível melhor, estamos aqui para dar um bom espetáculo. Enquanto à próxima temporada, não sei se há alguma coisa que possas ir levantando o véu, o que é que podemos esperar do Luís Oteiros em 2025? Bem, ainda não tenho nada certo, mas possivelmente passa por fazer o Campeonato Nacional e, se possível, fazer o máximo de corridas internacionais. Certo, obrigado então pelo teu tempo, Luís. Ficam então as palavras de Luís Oteiro, depois de um excelente resultado na primeira corrida, deixou também aqui uma pequena antevisão quanto à corrida de amanhã, volte então a passar para ti, Rui. Voltemos assim que possível e que haja também motivo de reportagem. Obrigado Francisco, Luís Oteiro então também a deixar aqui no ar o que poderá ser o seu plano desportivo para 2025 e esperemos que assim o consiga, um dos melhores valores do motocross na atualidade no que a Portugal diz respeito. Luís Oteiro que foi então o melhor dos pilotos portugueses no final dos 90 minutos da corrida das motos realizada então ao início da tarde aqui na areia, no areal de Montegordo, no momento em que se inicia a corrida reservada então ao Osmoto 4, uma corrida que será mais curta, a corrida dos Osmoto 4 tem apenas 60 minutos de duração, uma corrida que conta também com alguns pilotos portugueses na grelha de partida. Vamos ver quem será o melhor deles no final da corrida, veremos também quem será o melhor dos 35 que acabam de iniciar então esta corrida. 60 minutos para os Osmoto 4 é a segunda corrida do dia, a última também do programa deste sábado que será semelhante então no dia de amanhã. Estão aqui alguns dos protagonistas também da corrida do ano passado, o Pablo Violet, o Kevin Rocherot e o Olivier Van Dijk, pilotos que já no ano passado brilharam também aqui nas areias de Montegordo, do acordo daquela que foi a última prova da Taça do Mundo 2023. Pilotão então vai descobrindo pela primeira vez o traçado, recordo que não há treinos para estas corridas, ou seja, para os pilotos estas primeiras voltas, ou a primeira volta acima de tudo é uma volta de descoberta, podem reconhecer o percurso a pé, mas não tem hipótese de passar no traçado com os seus veículos de competição, portanto há descoberta pelo menos na fase inicial da prova todos os pilotos. Veremos no final quem consegue então levar a melhor para somar os pontos máximos na classificação da Taça do Mundo. Vamos ver também na primeira passagem sobre a linha de meta, final de primeira volta, assim assim entendemos quem é o líder. Alguma confusão lá atrás, como se vê, vários pilotos a ficarem ali pendurados, presos, depois de um dos Moto 4 também ter ficado parado. Não é fácil por vezes, e no ano passado vimos decisão de corrida já na última volta, com um dos Moto 4, precisamente do líder na altura, ficar preso no Moto 4 atrasado e acabar por perder a primeira posição, quando tinha sido líder quase desde o início. Vemos ali Pablo Violet, ele que não está então na primeira posição, piloto que tem o número 200 no seu Moto 4, Pablo Violet, que está com o Yama Lagars 450 YZF, no chassi Lagars, então, no Yama de Violet. E vamos já confirmar quem será o primeiro classificado. Para já muito bem o líder, a passar sem problemas nesta primeira volta. Tira vantagem naturalmente, o homem que sai na frente. É o 201 de Kevin Rocherot, o homem então quem lidera esta primeira passagem. Rocherot está com o Honda CRF. Veja-se cá atrás alguma confusão, ali um piloto a ficar visivelmente irritado. Olivier Van Dijk a passar no segundo posto, Pablo Violet o terceiro. Ainda mais curta, os motopartos são veículos com uma dinâmica completamente distinta das motos, muito mais exigentes do ponto de vista físico. Para já, Tiago Gomes é o melhor dos pilotos portugueses, na sexta posição. Tiago Gomes está com o KTM 505SX, uma máquina que já não é produzida. Tiago Gomes que é também um dos melhores pilotos a nível nacional. E víamos ali também o jovem piloto de Cascais, que está aqui a marcar presença pela primeira vez na prova. a passar ali então com aquele Yama vermelho. Martim Pedroso, jovem com 19 anos de idade, talvez mesmo o mais jovem de todo este pilotão, ele tem feito também várias provas. Os campeonatos nacionais passaram na 29ª posição. Aqui os 5 primeiros, Kevin Rocherot, Olivier Van Dijk, Pablo Violet, Glenn Swarte e Axel Dutry. Pilotos com vasta experiência também neste tipo de provas. Dutry que é o melhor dos veteranos na passagem desta primeira volta. Tiago Gomes muito bem na 6ª posição com o KTM 505SX, ele que tem o dorsal 235. Um bom início de corrida para o Tiago. Será mais fácil manter posições de destaque naturalmente, saindo entre os homens da frente. Um bom arranque aqui a ser primordial. E veremos se o Tiago consegue então um bom resultado no final desta corrida. Há pouco também, antes de entrarmos em emissão, cruzei-me com João Val, piloto que luta pelas vitórias no Campeonato Nacional Todo-Terreno. Piloto oficial, Canam, que confessou que quer estar nesta corrida no próximo ano. Próximo ano que será já uma ronda com selo de Campeonato do Mundo. E João Val a ser também um dos interessados em marcar presença aqui nas areias de Monte Gordo. E veremos então se o piloto do Canam estará em prova na próxima temporada, que seria sem dúvida um sério candidato a lutar pelas primeiras posições. João Val, piloto rapidíssimo. Vamos acompanhando-o então nesta fase inicial, mais alguns dos pilotos. Vamos ainda na segunda volta. Kevin Rocherou a liderar na primeira passagem sobre a linha de meta. Vamos ver agora como fica a classificação no final da segunda volta. Melhor dos portugueses então. Sexta posição para o Tiago Gomes. Nuno Gonçalves também com um bom início de corrida na nona posição. Cá está o homem da frente, Kevin Rocherou. Aqui a passagem na zona dos saltos. Sempre espetacular esta secção. É a nova secção do traçado. Traçado exatamente igual. Ao que foi utilizado pelos motores. Agora aqui uma zona mais plana. Uma reta mais longa também para dar algum descanso aos pilotos. Também o presente por si 19. A passar a ele, Kevin Emmerich. Tiago Gomes passou na sexta posição na mesma. Atrás de Axel Dutry. E Nuno Gonçalves em nono. São então os dois pilotos portugueses. entre o top ten. Paulo Fernandes em 15º. Luís Fernandes em 12º. Paulo Fernandes agora 16º. Correção do live timing. E entretanto temos o Francisco Galrão também já com o apontamento de reportagem aqui junto ao traçado. Asim Mestre Alandes. E a gente está com o apontamento de reportagem aqui. Problemas com a ligação com o Francisco Impedem-nos então de ter para já O apontamento de reportagem Voltaremos mais tarde com toda a certeza Estávamos a acompanhar o Martim Pedroso O jovem Martim Pedroso A tentar também subir na classificação Depois do arranque Ele está a fazer a sua estreia Aqui nas areias de Monte Gordo 33ª posição no final da 1ª volta Para o piloto de Cascais Pilotos que já estão a cumprir Então a 3ª volta desta corrida 60 minutos de duração Ainda não atingimos o final dos primeiros 10 Deveremos atingir ou pelo menos ficar muito perto disso No final desta passagem Ao contrário do passado ano Não temos desta feita Veículos utilitários Como tínhamos no ano passado Então com uma equipa da CFMoto Com o Moto 4 de trabalho E não os desportivos Como todos aqueles que estamos aqui a ver A evoluir nesta 1ª corrida E a final tínhamos ali um Já veremos quem é E agora sim parece que estamos em condições De ver o Francisco Ao de ouvir e ver o Francisco Com o apontamento de reportagem Bem, estamos então de volta Desculpe fazer aqui uma pequena pausa Mas temos mais uma vez momentos Para a entrevista Estamos junto de Orlando Romana Um dos representantes também do ACP Motorsport Boa tarde Orlando Deixo-lhe já a 1ª questão Quais são os maiores desafios Em fazer um evento desta dimensão Sabemos que de facto envolve muito esforço E é uma coisa também muito longa Um circuito muito longo Pergunte-lhe então Quais são os maiores desafios Para organizar uma prova deste género? Bem, o maior desafio Não é menos ou na realidade das autorizações Estamos numa praia Portanto isto tem aqui Requer uma série de autorizações De autoridades e entidades De Portugal Como a APA A Capitania Enfim a Câmara Municipal E outras Portanto e esse será o maior desafio Depois o resto é mais tranquilo Acabamos por ter algum desafio extra Por conta do crescimento do circuito este ano Ou a coisa foi mais ou menos tranquila? Não, acho que foi Não foi um desafio Mas foi uma melhoria Porque todos eles apreciaram Além de prolongarmos o circuito mais um pouco Permitimos que o acesso à zona de abastecimento E a regressa ao circuito ficasse mais curto O que foi do agrado de todos Acabamos por de manhã a falar com o Presidente Ele acabou por ressalvar também A importância económica desta prova e tudo mais E deixou a promessa de termos prova Para o próximo ano E continuarmos com este seguimento de provas Desde o ano passado Pergunta-lhe se da parte do ACP Podemos também contar com essa facilidade? Eu creio que sim Não havia as declarações Mas fico satisfeito que sim Que tenha sido e sim Mas não E depende muito deles Obviamente A Câmara Municipal É co-organizador É muito importante É fundamental Portanto se eles estão disponíveis para isto Nós também com certeza Obrigado pelo seu tempo Obrigado pelas declarações Devolve-te mais uma vez a missão Rui Para continuarmos a acompanhar a corrida Obrigado Francisco Obrigado também ao Orlando Romano Diretor de prova Pelas palavras E também deixando no ar Regular a continuidade da Montegor de Sunbrace Nos próximos anos Pelo menos no próximo ano Numa altura em que o Tiago Gomes Perdeu a 6ª posição E desceu a 7ª Ultrapassado pelo Maxime Fonseca Outro dos pilotos que utiliza Chassi Laggers aqui Na corrida dos Moto4 Lá na frente Kevin Roostero Continua a ser o líder Com a Honda CRF Quase 10 minutos de corrida Para completar as 3 primeiras voltas Pablo Violet O segundo a 3 segundos e 6 décimas Já Olivier Van Dijk O piloto belga Foi o terceiro na frente De Glenn Swarte Este com o Honda Weathered Também uma máquina Com um chassi Desenvolvido Quase que exclusivamente Para este tipo de competição Vimos ali Aquela confusão inicial Um piloto a ficar Bastante irritado Alguns momentos também Da fase inicial Da corrida E este o líder O Kevin Roostero Na frente do Pablo Violet Quando voltamos então A liderança de Pablo Violet Não tem ainda margem Para descansar Face A liderança de Kevin Roostero Que não tem margem Para descansar Face a Pablo Violet O Olivier Van Dijk Também não está muito longe Do Pablo E depois sim Uma diferença maior Superior a 22 segundos Entre terceiro e quarto Classificado Luís Fernandes agora Décimo primeiro Classificado Paulo Fernandes Décimo sexto No que aos portugueses Diz respeito O Carlos Reguinga O vigésimo terceiro E o Fábio Ferreira Na vigésima quinta posição Também prova Rui Russo Vasco Caetano Bruno Pereira O Martim Pedroso E o Manuel Gomes Aquele Moto 4 Utilitário Que há pouco Vimos um Yama Kodiak 450 É 33º E classificado Não arrancou Isaac Molina Piloto espanhol Com o Honda TRX Ou pelo menos Não concluiu A primeira volta Não vai ter ficado Parado no decorrer Da primeira volta Eventualmente Com algum problema técnico O Rocherot Já fechou A quarta volta Uma corrida Onde ficaremos Claramente abaixo Das 20 voltas A melhor volta Foi precisamente Esta última Da Kevin Rocherot 3'33'7 Para o piloto Que tem o número 201 Nas suas costas Aqui um grupo Bastante compacto De pilotos Ali o 217 Também a tentar subir Na classificação É Adrian Merceron Era o último Dos pilotos Deste grupo Com o Yama 450 A Dragon A Dragon Que é um dos especialistas Também no desenvolvimento De componentes especiais Para os Moto 4 A marcar igualmente Aqui presença Um botão Um botão onde Meioitariamente Encontramos Máquinas Yama Com diversas opções Em termos de Chassi A lágrimas a ser A mais escolhida Casa também Especialista E com bastante Historial O Glenn Soarte Agora a perder A quarta posição Para o Axel Dutri Isto com 4 voltas Contabilizadas O Tiago Gomes Está a 10 segundos Agora De Maximo Fonseca Perdeu a 6ª posição Para ele Nuno Gonçalves Nuno E Luís Fernandes Na 10ª posição Kevin Emerit A perder posições Ultrapassado Que foi Pelo Paul Waterlott Outro dos pilotos Com onda 450 O onda também A encontrar aqui ainda A opção Por parte de alguns pilotos E cá está O Yama Kodiaka 450 A evoluir aqui No Areal de Montegordo De Manuel Gomes 33ª posição Para ele Naturalmente Uma máquina Nada adaptada À competição É uma moto Um moto 4 de trabalho Um desafio também Para o piloto Rocharou Violet Van Dijk Dutri E Soarte São então Os 5 primeiros 4 voltas Realizadas Para o líder Kevin Rocharou Em 13 minutos 32 segundos E 3 décimas Exagerar um bocadinho O 230 Ficar apenas em 2 rodas Nada de anormal Na condução De Moto 4 Para o Fábio Ferreira Com as cores da ATV Racing Com as cores da ATV Racing Aqueles 2 sulcos Marcados Pelas rodas E torna-se mais complicado Sair dali Faremos numa fase mais final Faremos numa fase mais final De corrida Certamente Maior profundidade Desse sulco E isso poderá deixar Então os Moto 4 sem tração Há que saber também fugir A essa armadilha Nem sempre é fácil de o conseguir Antes pelo contrário Máquina com motor a 2 tempos O Yama Banshee Já é objeto raro Nas corridas O 350 Dois cilindros A dois tempos Da Yama Também Sem dúvida Um modelo Histórico Nos Moto 4 A nível mundial Este parece ser o Tiago Gomes Aqui com o seu KTM Tiago Gomes com o 235 Exatamente É o Tiago Que está aqui Com o seu KTM 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 505SX Que também já construiu o Moto 4 No passado mais ou menos recente Da sua história como marca Mas deixou de o fazer Pouco sucesso do ponto de vista comercial Os pilotos a procurar em diferentes trajetórias Para tentar atravessar os seus rivais O Nuno Gonçalves E Kevin Rocher Especialistas Especialistas igualmente neste tipo de competição E acabam por fazer a diferença para os seus adversários Vamos ver no final Vamos ver no final 3.416 3.416 para Pablo Viola Olivier Van Dijk Deverá continuar a ser O terceiro classificado O primeiro dos não franceses Há medida que o sol também vai descendo aqui No sul de Portugal As linhas seguidas pelos pilotos do Moto 4 Ali um ligeiro erro Van Dijk Van Dijk já está a 19 segundos Então do segundo classificado De Pablo Viola A 27.5 de Rocheró Cada vez mais longe O piloto belga Axel Dutry Esse próximo agora Ao tentar aproximar-se do rival Mas também 32.4 É a distância que o separa do pódio neste momento Vamos ver se Tiago Gomes continua a manter um lugar entre os dez primeiros Máximo Fonseca subiu ao quinto posto Por troca com Glenn Swarte Vamos aqui então a alteração na quinta posição Sobe Máximo Fonseca ao quinto posto Glenn Swarte sexto E um agradecimento A um piloto Por ter facilitado a ultrapassagem Então a Nuno Gonçalves Nuno Gonçalves que É o décimo primeiro O piloto ganha ali claramente mais lento Muito mais lento Com dificuldades como se percebe António Balergue continua a ser O sétimo na frente do Tiago Gomes Do Luís Fernando Paulo Waterlotte décimo O Nuno Gonçalves irá concluir agora A sexta volta Já está concluída a sexta volta Para o Nuno Gonçalves A 16 segundos e meio Ainda poder entrar no top ten Um top ten que para já tem dois pilotos portugueses Esperemos se entra um terceiro O Frank Violet subiu a décimo terceiro Por troca com o Beno Acerber O Frank Violet com o Lagers Dragon KTM 690 Motor então com 690 cm³ de capacidade Já foi utilizado inclusivamente no Dakar Pelo construtor austríaco Na anterior geração Antes da chegada das 450 O motor 690 era utilizado Então no Dakar pela KTM E com vitórias E o 200 Continua aqui na perseguição ao líder Pablo Violet Mas cada vez mais longe Violet vai Vendo desaparecer Kevin Rocherot Vamos nos aproximando também do final Da meia hora de corrida 7 voltas concluídas para Rocherot Este é o belga Olivier Vanandijk O piloto que está com o Honda Na terceira posição Dois Honda então nos três primeiros lugares Líder e terceiro Clacicado Depois o Inhama na segunda posição Para Pablo Violet Violet que está a 11.6 Volta a perder Cerca de 3 segundos Para o comandante Dutri continua a ser o quarto E Fonseca Há pouco subiu À quinta posição Maximo de Fonseca Lendo Soarte A perder ali um lugar Entre os cinco primeiros E veja-se aqui as dificuldades Então para Um dos pilotos A encontrar ali O espaço Para conseguir dobrar Os seus adversários O homem do utilitário A facilitar o mais possível Eventualmente ali também Discussão de posição Há que ser também De alguma forma cauteloso Nestas tentativas De ultrapassagem Porque podem significar Perder muito tempo Para a concorrência Estamos com sete voltas Para os quatro primeiros Rocherou Violet Vanandijk E Dutri Fonseca também agora Já com a sétima volta Contabilizada António Balarguei O sétimo Ainda não cruzou A linha de meta Sem grandes lutas Como se vê neste momento Com diferenças Já de alguma forma Esclarecedoras Das posições Que os pilotos Vão ocupando Algumas máquinas Também já sendo Rebocadas Pela organização Está mais para trás Mais pilotos portugueses Manuel Gomes é o 33º Então com o Yama Kodiak É o homem do utilitário Mas vamos vendo Então que lá na frente Está quase que definida A ordem Entre os primeiros Tiago Gomes Tiago Gomes Oitavo Oitavo Classificado Está a 10 segundos Da sétima posição Tem 16 de vantagem Para o Paulo Waterlot Que entretanto Ultrapassou o Luís Fernandes Luís Fernandes A descer à décima posição O Nuno Gonçalves O Luís Fernandes A descer mais O Nuno Gonçalves Só para décimo primeiro E para décimo O Kevin Emerit Veremos então Se nada aconteceu Com o Luís Fernandes Vamos esperar Pela passagem Dos próximos pilotos Sim Poderá ter acontecido Algo a Luís Fernandes Porque Está a descer Na classificação À medida que o live timing Vai sendo atualizado Com a passagem Dos pilotos Que estavam Atrás de si E poderá ter acontecido Algo então Com o Luís Fernandes E poderá mesmo Significar uma paragem Na corrida Para o piloto Português Do Yama Y FC 450R Nataniel Abgral Continua a ser A melhor das senhoras Na décima sétima posição Agora Kevin Rostarou Entretanto Já fechou A oitava passagem E a meio desta volta Irá entrar Na segunda meia hora De corrida Teremos então Sensivelmente 16, 17 voltas De prova No final Destes 60 minutos Uma corrida para já Sem grande história Tirando o momento Do arranque 12 segundos Separam Primeiro Do segundo Classificado Mais uma vez O Rocherou Foi o mais rápido Olivia Van Dijk Está a 24.2 De Pablo Violet Que é o segundo Efectou nesta passagem 3'52'9 Pablo Violet 3'45'1 E Olivia Van Dijk Então sólido Também com esta Terceira posição E a passagem Também para o 212'1 Pelotos que estão Mais atrasados Nathaniel Abgral Neste caso A melhor das senhoras Axel Dutri Na quarta posição Está a 43.6' Do terceiro lugar De Olivier Van Dijk E para já Muito boa corrida Protagonizada por Tiago Gomes Continua a manter-se Entre os dez primeiros Oitava posição Para o piloto De Torres Vedras Torres Vedras Que é uma das capitais Dos Moto4 Em Portugal Forte tradição Também Na região oeste Para os Moto4 E agora também Para os SSB Glenn Suarte Sexto Este sim Um bocadinho Mais perto Do quinto lugar De Maximo Fonseca Seis segundos e meio Talvez aqui Alguma luta Entre o 206 E o 208 Pelo menos Uma maior proximidade Antoine Palargué Em sétimo Já está A 22.8 De Suarte Vai continuando ali O desenhar de trajetórias Para ultrapassar a concorrência Andamentos totalmente distintos O líder A tentar ultrapassar O mais rapidamente possível Os pilotos mais lentos Kevin Rocherou O Thiago Gomes Continua a ser oitavo A 18 segundos Da sétima posição 6.4 De vantagem Para o Paul Waterlott A dar aqui Muito boa conta de si O Thiago Gomes Para já O único português Que se mantém Entre os 10 melhores Veremos Temos mais um Top 10 Para Portugal No final Desta corrida Dos Moto4 Depois de Luiz Oteiro Ter sido o décimo Na corrida Das motos Fantástica ali Aquela passagem Para o Rocherou Aqui Olivier Van Dijk O piloto belga Do Honda CRF O número 207 A surgir É Benoit Sebert Piloto com o Yama 450cc O Rocherou Já fechou A nona volta A preparação física Essencial Para a condução De um Moto4 Igualmente A técnica de condução Que faz toda a diferença E veja-se como o UltraSafo Vai ficando cada vez Mais mastigado Mais massacrado Com aqueles chutes E poderem ser ali Uma armadilha De um momento para o outro Para os pilotos Há que escolher bem Onde meter as rodas E 215 De Axel Dutri Muita experiência Também nas mãos De Axel Dutri Ele que está Na quarta posição O Thiago Entre os 10 primeiros Na última passagem Foi o mais lento Fez 4'13'8 Foi o piloto mais lento Dos 10 primeiros Na última passagem Os 3 primeiros Já cumpriram 9 voltas 15.2 Agora a separar Os 2 primeiros A diferença vai Dilatando 24.8 Entre 3º e 2º Olivia Van Dijk E Pablo Violet Paulo Fernandes Entretanto 14º Luís Fernandes Deixou a 17ª posição Terá ficado parado Martim Pedroso Roda no 30º posto Piloto mais jovem Deste pelotão Ele que esteve No campeonato de Júnior Em 2024 Em termos de Nacional A fazer a sua primeira Experiência também Numa corrida de areia O Axel do Torí Já está a 51.7 De Van Dijk E não é nada fácil Progredir Então Uma pista de areia Com moto ao quarto Depois de sucessivas passagens Apesar de o pelotão Ser curto Com pouco mais De três dezenas De unidades As marcas Ficam lá Até porque A pista foi Alisada Depois da passagem Das motos Mas obviamente Não fica perfeita E vamos ver Se o Tiago Gomes Continua Então a manter Um lugar Entre os dez Primeiros Depois de ter sido Mais lento dos dez Na passagem anterior O Tiago também Com pouco hábito Destas corridas de areia Ele esteve aqui No ano passado Com a CFMoto Mas não com um desportivo Uma forma verdadeiramente Competitiva Como este KTM 505SX Que ele está a utilizar Nesta sua segunda Experiência Na Monte Corte Sandbrace O outro também Com amplas capacidades Para o freestyle Para os saltos E pelo menos À nona posição Já desceu o Tiago Nona posição Para o Tiago Agora A perder o oitavo lugar Para o Paul Waterlott E mais uma vez Mais lento O Tiago Gomes Apesar dos homens da frente Os quatro primeiros Continuarem a rodar Abaixo dos quatro minutos A partir daí Todos acima dos quatro minutos Vamos ver o Kevin Emery Que será o décimo Qual a diferença Que o separará Para o Tiago O 214 De Franck Violet O Franck Violet Que ocupa A décima segunda posição Não o 212 Não o 214 Mas sim o 212 Que é um dos pilotos Do Plutão Nacional Não, não é É a Nathanael Abgral Logos conhecidos Dos campeonatos nacionais Dez voltas já Para os dois primeiros Continua mais rápido De Kevin Rochereau Algo divididos entre si Então os pilotos Especialmente os homens da frente Bastante separados Dezoito segundos e três décimas Entre os dois primeiros Estamos ainda com 23 minutos Para a bandeira de xadrez Aqui a segunda reta Mais extensa do traçado Já conhecida do ano passado O Van Dandijk está a 30 segundos Da segunda posição A 48.4 do líder O Gonçalves a tentar subir novamente Para um lugar entre os dez primeiros Também com 222 Outro ritmo bastante lento Ive Vicente 32ª posição para ele Axel Dutri em quarto A 56.2 E no momento então Em que temos também Novamente um apontamento De reportagem Trazido pelo Francisco Galrão Boa tarde mais uma vez Agora comigo tenho Márcio Santos O diretor de prova Deste Monte Gordo Sandrace Desde já Muito boa tarde Márcio Desde já a questão Temos muitos participantes Entre as duas classes Há porque tivemos uma corrida Com 74 pilotos Pergunto-lhe Enquanto direção de prova Como é que se consegue Ter olho em tantos pilotos Tendo em conta Que tudo correu tão bem Boa tarde antes de mais Temos 38 postos Em 6 km de pista O que nos dá uma garantia Estarmos sempre em cima Do acontecimento Caso haja alguma coisa Que corra menos bem Infelizmente houve Um acidentado Mas foi prontamente socorrido Não tendo mais nada 38 postos Dá-nos a garantia Nesta distância de pista Conseguimos ter os meios Sempre ativos Com capacidade de resposta Acabaram por acrescentar Mais postos Tendo em conta também O crescimento do circuito Ou acabaram por manter o mesmo Não Crescemos em relação ao ano passado Crescemos com alguns números De postos Para garantir mesmo Que em curta distância Temos pessoas Pessoas nossas Há pouco Dona Tequeda Eu acabei Na queda que falava Na primeira corrida Eu acabei por acompanhar De perto As autoridades de saúde Também Desde já Para avisar também O facto de ter corrido Bastante bem Tendo em conta Estes acontecimentos Menos felizes Que acontecem na modalidade Pergunto-lhe se até agora Apareceu Algum desafio de última hora Que não estivessem à espera E ao cabo O que é que esperam Para o dia de amanhã também O dia de amanhã E se esta corrida Que está a acontecer agora De quads For igual Para mim Está ótimo Seja da mesma forma Possível Sem o tal acidente Mas correu tudo muito bem E espero Não houve nada Diferente Do que estávamos à espera O ano passado Deu-nos algum Conhecimento Para melhorar Algumas coisas este ano Está tudo a correr Muito bem Infelizmente Espero que se mantenha Durante o dia de amanhã Nas próximas duas corridas Obrigado Márcio De ouve-te mais uma vez Em missão Rui Voltaremos Claro Se tivermos motivos De reportagem Obrigado Obrigado Francisco As palavras então Do Márcio Santos O homem também Com muita experiência Na competição Em Portugal Isto quando já estamos Com 11 voltas Concluídas Para os dois primeiros E o Rocherou Continua Dono e Senhor Da primeira posição Acaba por ser Também algum descanso Extra para a organização Ter diferenças Tão marcadas Entre os principais protagonistas Obviamente não há Uma luta direta Não há contacto Mas como sempre O risco da competição Está a presente E obviamente Que na dobragem Um piloto mais lento Pode acontecer Sempre o inesperado Mas para já Sem Grandes Notas de destaque Do ponto de vista De acidentes Os três primeiros Continuam a ser Exatamente os mesmos Uma corrida Quase que poteríamos dizer Mesmo monótona Esta Com tanta diferença Entre os pilotos Da frente Alguma atenção também Sobre a apresentação Dos pilotos portugueses Que o Tiago Gomes A manter para já A nona posição Veremos se assegura Até ao final Dos 18 minutos e 20 Que faltam ainda Para termos A bandeira de xadrez A segunda Do fim de semana O Nuno Gonçalves Entretanto A perder posição Para o Bueno ACBR Deixa a décima segunda Posição O piloto do Yama O homem que tem O varsal Número 203 E vamos continuando A acompanhar Então esta corrida Dos Moto 4 Corrida mais curta Ou dos 4 Como preferirem E como se vê Para alguns pilotos É quase Uma luta Pela sobrevivência Manterem-se Então Em movimento Poderá ser Nesta fase final Neste último terço De prova Uma postura Decisiva Para conseguir Um bom resultado Intocável Continua Kevin Rocherow Quase replicando Para já Até o momento De forma perfeita Aquilo que Todd Kellett Fez nas duas rodas Para dominar Desde o início Bandeiras amarelas A serem mostradas Ficou ali Enterrado Um Moto 4 Maximo Fonseca Perdeu agora A quinta posição Para o Glenn Swarte Aqui Uma troca Com o piloto Do Honda Withered A tentar E a conseguir Subir à quinta posição Eram aqueles Que estavam Mais perto Em termos de Distância E por isso Acaba por não Ser surpreendente Esta troca De posição Até porque Maximo Fonseca Fez na última volta 4.15.4 E a Glenn Swarte É 4.09.1 Apenas os dois primeiros Rodaram agora Abaixo dos 4 minutos E vamos a caminho Dos 15 minutos Finais Com o Kevin Roster A concluir agora A décima segunda volta Doze passagens Então já Contabilizadas Em 43 minutos 35 segundos 35 segundos Para o primeiro Classificado Ainda Não deixou A primeira posição Desde o início De corrida Aqui também Passagem para o 210 O 210 Que é Paulo Fernandes Precisamente Na décima Quinta posição Ali uma decoração Com as cores Nacionais O vermelho E verde O melhor do Júnior É Alois Valosec Na décima Sétima posição Que tem o dorsal 251 O Tiago Continua Entre os Dez melhores Tiago Gomes Na nona posição Já com 11 Voltas Contabilizadas Os da frente Já levam Doze Os três primeiros Van Dijk Também já Fechou A décima Segunda Volta A 40 Segundos Da segunda Posição Um minuto E onze Do líder O segundo Português Será o Nuno Gonçalves Na frente Do Luís Fernandes Eles que Há pouco Eram décimo Segundo E décimo Terceiro Respetivamente Outro Dos pilotos Com um bom Ritmo O 208 De Glenn Swart É há pouco A subir À quinta Posição Tentar Tentar Recuperar Para o Axel Dutri Dutri Que tem agora Já Doze Voltas Também Na sua Contabilidade Pessoal A um minuto E nove Da terceira Posição Longe Então também De Olivier Van Dijk Mais uma passagem De mais uma passagem Na linha De meta Isto Quando estamos Com 13 minutos E 5 segundos Para o final Da corrida Aqui uma das máquinas Da Dragon Para Maximo Lopes Da Fonseca O francês Que tem O 206 Maximo Fonseca Que está Em sexto Naturalmente Também Nota-se ali A ascendência Portuguesa Para o piloto Que está Com este Yama Com chassi Laggers Uma preparação Por parte Da Dragon O sétimo O sétimo Será o Paul Waterlotte E apesar De ser difícil Por vezes Retrapassar Os pilotos Mais lentes Mas as diferenças São bastante grandes Entre os primeiros Vimos ali O 204 Do Anthony Balerguet Agora voltamos Ao líder Da corrida Sempre muito inteligente Kevin rocherou Nas ultrapassagens Desviando-se Das trajetórias Dos seus adversários Estas jornadas Com mais ressaltos Por vezes Surpreendem Os pilotos Podem ser traiçoeiras Projetando O Moto4 Para Aquela zona De Areia Mais acumulada Aquela zona Lateral E poderá deixar Ali o Moto4 Preso Já vimos alguns Ali naquelas Pequenas paredes Com dificuldades Para deixarem Então o local Ali também O Moto4 A ser assistido Pelas equipas De recuperação Eventualmente Para ser Arrebocado Para a zona De assistência Ou para o exterior Do circuito Trabalho fantástico Também nesse campo Por parte Do ACP Motorsport Uma equipa Muito experiente A organizar Provas De cariz mundial Provas de todo o terreno Naturalmente também O Rally de Portugal Baixa de Porto Alegre Faz uma edição Das 24 horas TT Vila de Fronteira Uma das provas Mais carismáticas A nível europeu No que há Todo o terreno Diz respeito E uma das poucas Com 24 horas De duração Uma grande festa De todo o terreno Final do ano Desportivo Se assim poderemos dizer Será logo no primeiro Fim de semana De Dezembro Um circuito Com 17 km Desce Na Vila de Fronteira Mas para já Continuamos aqui Nas areias De Monte Gordo Com domínio claro Desde o início De Kevin Rocherou E Tiago Gomes Entretanto Terá tido problemas Tiago Gomes Desapareceu agora Dos 10 primeiros Afundou-se Pelo menos Até à 18ª posição E perdemos assim O representante português No top 10 É Luís Fernandes Agora quem está Mais perto Na 11ª posição Nuno Gonçalves Em 12º Já com menos De 10 minutos 9 neste preciso Momento Para a bandeira De xadrez Bandeiras amarelas Novamente A serem mostradas Violet 2º Olivier Van Dijk É o 3º Axel Dutri O 4º Tivemos entrada Então para o Top 10 De Benoit Seber E também Kevin Emerit Fruto dos problemas Do Tiago Gomes Tiago Gomes Que continua A afundar-se Na classificação Piloto com o 235 Depois de um bom Início de corrida Onde andou Na 6ª posição Agora A afundar-se E a perder Todas as possibilidades De conseguir aqui Um bom resultado Neste primeiro dia E teremos em perspetiva Então Eventualmente Mais duas voltas Estão 14 contabilizadas Para o Kevin Rocherot Teremos duas Três voltas No máximo Aqui o 236 Outro piloto Que está bastante atrasado É o Albert Roca Piloto espanhol Com o Iama Na 29ª posição Cá está mais um veículo É o do Tiago O KTM do Tiago Gomes Então a ser retirado Da pista Tiago Gomes Então a abandonar Já na fase final Da corrida Problemas para o piloto Torres Vedras E a abandonar Ficando assim Sem qualquer hipótese De conseguir Um bom resultado Azar para o Tiago Gomes Que obviamente Cai na classificação Estamos com o 203 É o Nuno Gonçalves No 12º posto Acompanhamos então Agora o piloto português 2º melhor Entre os portugueses Aqui o 232 A ficar ali Preso Então na areia Aqui de Monte Gordo 232 Do Bruno Pereira 28º classificado A regressar à corrida Já quase que Com o objetivo primário De terminar 6 minutos e 20 Agora para o final da corrida 14 voltas concluídas Para os 3 primeiros Diferença de 38 segundos E 2 décimas Entre Rochereau E Pablo Violet Van Dijk Está a 43 segundos De Violet Estamos com 6 minutos Agora para o final da corrida E também passagem Para o 213 Sebastián Degrave O passo que neste momento É esperar Pela contagem Decrescente Terminar Para que Seja então Coroado O Kevin Rochereau Como vencedor Aqui do primeiro dia Este é Glenn Suarte Com o 208 Nas suas costas Também pouco mais Pode aspirar Ou a nada mais Do que esta quinta posição Luís Fernandes Entretanto Entra para os 10 melhores Regressam então De um nome português Ao top 10 Com o Luís Fernandes Que tem o número 223 223 Entrar então No top 10 Para já O piloto do Yama YFZ 450R A menos de 5 minutos Agora do final da corrida Rochereau Rochereau conclui A décima quinta volta 3'56'6 Ou teremos Mais uma Ou duas voltas Não mais do que isso Vai depender então Da velocidade Que Kevin Rochereau Conseguir agora Nesta passagem Entrar para A fase final De corrida Com 55 minutos 20 segundos Ele que na última volta Fez 3'56'6 Se conseguir novamente Um registro semelhante Irá então Realizar mais duas voltas E veremos se Luís Fernandes Consegue conservar também O lugar entre os 10 primeiros Nuno Gonçalves 13º Paulo Fernandes O 15º Na Armada Nacional Também Fábio Ferreira 23º O Tiago Gomes Já parou Mas para já Figura ainda Na 24ª posição 25º O Carlos Reguinga 26º Vasco Caetano Rui Russo 27º Bruno Pereira 28º Depois Martim Pedroso Em 31º E Manuel Gomes Com o Yamakodiá 450 33º Vamos acompanhando então A Indy sempre Líder Estamos aguardando pela passagem então De Kevin Rocheró Para sabermos se temos mais uma volta Ou se é mesmo Bandeira de xadrez 223 também É o Luís Fernandes Na 10ª posição Vamos acompanhando agora então Aquele que é o melhor dos pilotos portugueses Boa corrida para já Para o Luís Fernandes Numa fase decisiva da prova A entrar No Top 10 Há um resultado também Bastante positivo Para o Luís Fernandes Piloto do Yama YFC A 450R E o Luís Fernandes Que irá também Entrar na sua última volta Aí sem qualquer margem Para dúvida Estamos agora com 1 minuto e 55 Para terminarmos a contagem decrescente Os 60 minutos de corrida Luís Fernandes Então a manter A 10ª posição Subiu agora O Luís Valasec 9º lugar para ele 1 minuto e 20 Ainda para o final de corrida E Rocheró Deverá ainda cumprir Mais uma passagem Luís Fernandes Na sua última volta Fez 4'26'5 Kevin Amarit 11º Nuno Gonçalves 12º Problemas poderá ter acontecido Então Com o Yama Do Benoit Sebert Que desceu precisamente A 13ª posição E o Paulo Fernandes Subiu a 14º Por troca com o Frank Violet E temos então Última volta Agora sim Confirmadíssima Kevin Rocheró A passar com cerca de 30 segundos Pela linha de meta E agora a iniciar A última passagem Vai se aproximando então O final Desta primeira corrida Para os Moto 4 Aqui na Areia de Monte Gordo Depois da vitória De Todd Kellett Nas motos Também Domínio para Kevin Rocheró Nesta Monte Gordo Sand Race Dia 1 Para os Moto 4 Vamos ficar com 17 voltas Para o vencedor O golpe de teatro no ano passado Na corrida domingo Aconteceu precisamente na última volta Tivemos os mesmos protagonistas Em 2023 Rocheró Violet Van Dijk E Axel Dutri Também Estiveram na luta Pelas primeiras posições Manuel Gomes Vai continuando ali Com o seu Kodiak 450 Um total de 8 voltas Contabilizadas E aqui a zona de travagem Bastante marcada Ali verdadeiros Demolidores de braços Aqueles buracos que ficam Na zona de travagem Também Naturalmente depois Também os sulcos Paulo Waterlota Se vira a sexto Por troca Com o Maximo Fonseca Fonseca A perder também A sexta posição Na entrada Para a última volta E agora é mesmo Aguardar pela chegada De Kevin Rocheró Já ultrapassámos Naturalmente Os 60 minutos De prova A bandeira de sederês Será mostrada À conta da passagem Do líder Obviamente Para concluir a prova O Rocheró Que fez 4 minutos E 6 décimas Na última volta Entrou para a última passagem Com 48 segundos E duas décimas De vantagem Para o Violet 203 De Nuno Gonçalves Décima segunda posição Nuno Gonçalves Que também já esteve Aqui em 2023 Para fazer Então A sua participação Na primeira edição Da Montecor Do Sand Race Para o 209 Mais uma passagem Para Paul Waterlot Bandeiras amarelas Novamente a serem mostradas Está ali mais uma máquina parada Mas sem incomodar a trajetória Ali fora da zona de trajetória E aproxima-se então O final de corrida Ainda não temos bandeira de sederês A ser mostrada Agora sim A bandeira de sederês Para Kevin Rocherot Ali mostrada pelo Márcio Santos Vitória então confirmada Para o homem que liderou Todas as voltas 17 no total O piloto que termina Com o seu Honda Na primeira posição Kevin Rocherot Vitória Aqui na Montecor Do Sand Race Primeira prova Para os Moto 4 O Axel Dutri Também já terminou Com uma volta de atrás Apenas os três primeiros Ficarão então Na mesma volta Este é o Glenn Swarta Que vai ser O quinto classificado E temos então Já a entrevista Com o vencedor O Kevin Rocherot Voltamos mais uma vez Ao contacto com o Terrenio Isto porque temos O vencedor da corrida Já perto De nós Vamos só esperar aqui Que o Kevin Acabe por tirar O capacete Para depois podermos Fazer aqui Uma pequena entrevista Fazermos uma flash E perguntar-lhe também Como eram as condições Do circuito Dendo em conta Que já tínhamos tido Uma corrida durante a manhã E que o chão acabou Por estar bastante mexido Pelas imagens que fomos tendo Não só as imagens aéreas Mas também de toda A equipa de câmaras Deu para perceber Que o circuito está Com bastantes ressaltos Também muitos buracos E já arregos Bastante cavados Por conta de tantas voltas E tantas motas A passarem Vou só chegar aqui Ao Kevin Vamos só chamar aqui Então o Kevin Eu vou poder lhe dizer Sorry Kevin Estamos então Kevin Conosco Kevin First of all Congratulation For the race You basically Lived the all race It was a really A really good performance For you Like the ground Seems to be Really bumpy right now Out of For the conditions Out there Yes I'm very happy To win today It's amazing The track is very Very good And I take I take a pleasure To ride here Yeah You won five points To basically Your championship rival How are you looking At the championship Right now After this race And after these results Normally It's not possible For me to win The world cup Because I have A lot of points It's so difficult Maybe It's not finished Yeah All can happen This isn't an exact science So tomorrow There's another race How are you looking For tomorrow's race It's a good race I'm I'm Very happy It's It's the first time For me With my With my new bike Weedert Big thanks To Jeremy Varnia For For this squad I'm very happy It's It's very good For me And for For the Weedert We spoke to some riders From the first race They said the conditions Were a bit A bit tricky Because the sand Was really soft At the start Did you feel the same In this race Yes It's The sand is good It's It's better than Last year I prefer This year Okay They said Tomorrow They expect A harder race Physically Do you still Do you share The same The same way To think About the next race It's They said It would be Probably more demanding Because of the rhythm Riders We'll want to To get It's necessary To ride On the same The same race Tomorrow For win And take Big points For the For the championship Okay Kevin Thanks for your time Thank you So then The words Of Kevin Rocher Antes de nos pedirmos Volto a transmitir Mais uma vez a emissão Até ao Rivelmonte Obrigado Francisco Ouvimos então O Kevin Rocher O vencedor então Desta primeira corrida Para os Moto4 Ele que está Também A fazer As primeiras corridas Então com O chassi Withered Um chassi Desenvolvido Por outro nome Bem conhecido Do panorama Dos Moto4 O francês Jérémy Varnia Piloto Que durante muitos anos Também esteve Dedicado à competição Nos Moto4 E agora continua Ligado então Esta mesma Forma de estar Com desenvolvimento De produtos específicos Para os Moto4 Pablo Violet Segundo Oliveira Van Dendijk O terceiro O terceiro na frente O terceiro na frente O Axel Dutri Depois o Glenn de Soarte Paul Waterlotte Maximo Lopes Da Fonseca António Balargué Aluaz Valasec E Luiz Fernandes A conseguir então Um lugar Um lugar entre os 10 primeiros No Lifetime Não surge Em décimo Surge Em nono Terá ultrapassado O Aluiz Valasec Na fase final O Luiz Fernandes Bom resultado também Para ele Nona posição Para o piloto Sendo assim O melhor Dos pilotos portugueses Luiz Fernandes No final Deste primeiro dia São os melhores momentos Então Da Montegordo Sun Race Para os Moto4 Amanhã Voltamos aqui Ao Arial de Montegordo Voltamos ao Algarve E à antena Da Sport TV Para o segundo dia Desta que é A penúltima prova Da Taça do Mundo De corridas de areia Até lá E à antena E à antena 3 2 2 2 3 2 2 3 2